...tuturo pela frente, um jogador muito rápido, muito habilidoso, que faz gols um pouco mais de oito quilômetros, uma bela distância percorrida até agora, tem muita habilidade. Bola na área do Fluminense, tá inteiro, Neto Berola, é gol do Santos! Gol! Berola! Uma testada limpa, tranquila, sozinho, Neto Berola, voou com o corpo já, no jeito pra escolher o canto e fazer o terceiro do Santos agora, pra sacramentar a vitória na Vila Belmiro, Neto Berola! Belo gol do Neto Berola, hein, gente? Belo gol, belo cruzamento, Neto sozinho do outro lado, chega no tempo certo junto com a bola e aí ele tem mais força pra cabecear, colocar no canto, escolher o canto, e é uma bola indefensável pro Cavalieri. O Santos praticamente define o jogo com muito mérito, mesmo a gente vendo o segundo tempo um pouco mais equilibrado. Mas é nítido que o Fluminense deixou muita força quarta-feira, mesmo que o Fluminense deixou muita força.